Fala, tudo bem? Aragames aqui em mais um vídeo onde eu vou explicar pra você por que a Arcana é tão importante pra gameplay e vou aproveitar esse vídeo também pra responder uma dúvida que foi da Luciana Gonçalves, vai aparecer aí pra vocês agora, que ela perguntou que ela não consegue mudar as Arcanas agora com essa atualização na hora que ela vai jogar. E é muito importante você mudar a Arcana na hora de você jogar com o seu personagem, por quê? A Arcana, pra quem não sabe, pessoal, ela vai dar tanto poder pro seu personagem, que se você acertar bem nas Arcanas, é como se você estivesse começando já com um item comprado direto. É por isso que muitas pessoas no começo de uma gameplay começam apanhando pra caramba, porque a Arcana certa pode dar um buff tão bom pro seu personagem que logo de começo de jogo você já vai começar bem mais forte que o inimigo. Então, presta mais atenção na gameplay que você vai fazer. Olha a Arcana que você vai selecionar porque isso pode fazer a diferença. Vamos ver agora na prática numa gameplay que eu vou fazer aqui na partida, beleza? Então, bora lá comigo! Tô aqui na gameplay, vou clicar aqui em concluir pra participar de um PVPzinho só pra gravar essa parte inicial aqui da Arcana. Enquanto a gente espera aqui, vou lembrar vocês que nesse vídeo vai ter salve pra todo mundo que eu dou comentando no canal. Vou voltar com salve aqui a pedido da galera. E se você ainda não comentou no canal, comenta aí, deixa de besteira, meu irmão, que eu sempre pego o comentário da galera pra dar o salve pra todo mundo, porque vocês me apoiam e eu gosto muito de ajudar, né, e falar o nome da galera que anda me apoiando. Opa, ó que beleza! Vamos começar aqui. Vou selecionar qualquer personagem aqui. Vamos selecionar o mago. Vamos ver se vai dar sorte aqui, ó. Pegar aqui a nossa amiga aqui. E agora aqui na lateral, dá uma olhadinha aqui. Gente, tá muito alto isso daqui, gente. Deixa eu pegar outro. Pronto. Aí aqui, ó, você vem aqui do lado, tá vendo, ó? Assassino. Tá bem no lado... Ah, meu rosto tá na frente. Deixa eu tirar. Tá, aqui, ó, exatamente onde tá o meu rosto, você consegue mudar. E aí você pode selecionar um seu, ou você pode vir aqui em recomendado e alterar por alguma que já é recomendada aí do pessoal. De dano crítico, velocidade de ataque, por exemplo. Pra ela eu poderia colocar aqui velocidade de ataque. Vamos colocar aqui, ó. Troquei, tá vendo, pra velocidade de ataque. Vou vir aqui no cantinho de novo e vou trocar aqui meu layout pra assassino. Voltei aqui pra assassino. Assassino. E aí, você já consegue mudar aqui. Deixa eu ver, eu tô de jungle sozinho. Puta que pariu. Vai eu e mais um de jungle. Eu nem tinha visto. Ah! Eu não vi que tinha mais um jungle lá. Caciu. Vai dois jangos agora nessa gameplay. Foquei tanto aqui no vídeo pra vocês, que esqueci de olhar o que meu time tinha pego. Bom, eu vou acabar gravando essa gameplay, mas eu não vou colocar aqui no canal. Vou colocar só um resumão do que vai acontecer nessa gameplay. Eu acho. Vamos dar uma olhada aí. Boa sorte pra mim. Já tô começando o jeito da hora, roubando a jungle do inimigo. Boa sorte pra mim. Ficou assim. Bom, o ab Hahaa... Meu esimeiro hairito. Você pega aqui na corrente? Na corrente maligna? É que eu não sou o pego na corrente não. Eu sou uma lata. Ah, já não gostou a menina aqui. Já não gostou que está sem o buffzinho dela. Sem o buffzinho dela. Sem o buffzinho dela. Eu sou um 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 buffzinho dela. É isso que dá, mano. Jogando com dois jungler. No game sem suporte. New meta, new meta. Acho que eu vou gravar isso daqui porque o negócio está muito louco. O velho está muito bagaçado. New meta, two jungler, no soup. É, velho. Esse daqui... Galera lá... Da Coreia, que eu acho que deve ser o maior competitivo daqui. Está olhando e está falando, não creio! Agora, vocês estão estourando. Agora, vocês estão estourando. A todos vocês vão me matar! Ah, menina! Quase, quase que matando. Aí, matou, matou. Ainda peguei o negocinho, está ótimo. Vou apertar. Está voltando, vou ganhando o carro também. Vou ganhando o carro porque é 2 jungles! Aqui, eu adorei fazer esse bichão aqui. Fique vigilante. Boa, demais, demais! Aí, 2 juggles. Muito melhor jogador. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Para lá, olha as coisas aqui que eu preciso ver. Seu time tem destruído uma torre. Um alívio foi derrotado. Seu time tem destruído uma torre. Seu time tem destruído uma torre. Um inimigo foi derrotado. Bora sair aqui agora. Que loucura, rapazes! 2 juggles, eu nunca tinha animado isso aqui não. Bora lá! Nossa! Um inimigo foi derrotado. Seu time tem destruído uma torre. Eita, amiga. Agora é só sair fora. Rapaziada, isso daqui vem a hora de jogar dinheiro para cair no canal. Mas eu vou botar, né? Vai junto, vai no embalo. Vai no embalo do vídeo. Caraca, eu não esperava que seriam 2 juggles. Mas tem que fazer ela na frente, né? Pode fazer ela na frente. Vamos lá, ajudar. Está tudo aqui bravo. Grave Nelson. Vou matar o... 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 Joga! Se matar, o Alice tá feita, é God. Cuidado, menina, cuidar de você, você acabou morrendo. Caralho, não conseguiu ajudar no baixo. Vamos lá, seguindo até a morte. Bom, pelo menos eu dou um kill, né? Mas esse foi o melhor. Ah, vai do time, tá foi antes. E o time só precisa sobreviver. Olha só, que coisa que aconteceu. E a Dione vem aqui, dá uma olhada. Vou pegar esse dragãozito aí. Caralho, não passei má. Bora lá, bora lá. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Pica aqui no bote. Boa, 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 boa. Entendi, não, não consegui, consegui. Boa, né? Já cai pra cá, tio, já cai pra cá. Já cai pra cá. Aí a gente vai fazer esse barãozinho. Ah, o George é o marco. Boa, boa, agora a gente já matou o Dark Smear. Agora só mais uma, quando vai se mid, puxa mid. Boa, já vai puxa mid. Bom dia, DCF, Farma tem inteiro todos os lugares. Boa lá. E aí, bom, eu não. Deixa eu sair, pessoal, pra soltar a gente lá. Rapaz, você sai, foi. Vai armar mais um pouco. Puta aqui. Ah, tá. Boa, boa, porque ela ganhou o carro dele, meus amigos. Boa, boa. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, se calhar um pouco forte pra se vir. Uh, quase, quase. Aí, nossa, triples. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Isso, sim. Vamos lá, rapaziada. Isso, sim. Isso, sim. Nenhum diga, meu amigo. Uh, uh. O que eu fiz aqui? Droga, não conseguiu Droga, 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 droga Isso aí foi verdadeira, eu terei só arrastado um pouquinho Eu arrastei demais Eu arrastei demais, foi um arrastão E o que aconteceu? Tranquilamente, todo mundo andando Fazendo dragão, eu estava sozinho Ai meu tio, por que vocês conseguem ser desse jeito? Não é um gato, pode todo Não foi nem o dragão, era só dar um olhar no dragão O que eu vou fazer? Eu vou ter que defender Vou ter que defender só bem Porra, me tirou minha grana, me tirou toda minha grana Vamos dar uma olhada Ainda na tua arte essa de dois jungles Conseguiu A cara O inimigo foi derrotado 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 Boa 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 Isso aí Olha aqui a galera Tá Azedando tudo Boa Eu Azedade a puxar Tem minu Talvez Li Não É Nunca Tio Boa Thio Os 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 Eu quero me chamar de Stay vigilant Vocês vão estar lutando sem eu Eu sei que eu estou forte Double kill Bora lá Eu só puxar Beleza, deu certinho Pô, meus amigos e a Mi aqui E a Mi aqui, né, gente Rapaziada, isso aqui não é pra ser esse vídeo Bora lá, puxar mais uma 1000 meta agora, vocês já sabem, são 2 ADC 2 ADC Por isso que ainda vai dar para puxar aqui, tá cheio de 1000 aqui Eita ai o novo meta Esse daqui nem era pra ser gameplay do canal Acho que eu vou cortar os melhores momentos e colocar pra vocês Que que foi que aconteceu Dois jungles, isso tudo é por causa da arcana Mudei a arcana, vocês viram Faz diferença no começo de jogo E fizemos uma estratégia meio louquinha Pra dois jungles Que doideira, fazia tempo que eu não jogava de linds É o personagem que eu mais gosto de jogar Em todos os mobas existentes no mundo Então linds pra mim é o melhor personagem Eu fiz uma boa É um bom resultado aqui 9 barra 5 barra 21 Compra rápida, se vocês quiserem dar uma olhada nos itens E detalhes ai também Dei 24% de dano, foi o que mais dei dano ai do time Então linds É o personagem que tem Talvez, eu quase fiquei em primeiro Talvez teria ficado, mas só que acabou dando um quadra kill Aí não deu Aí não teve como competir Galera, aproveitando aqui agora Pra fazer um salve pra galera que andou comentando É o Escondido aqui pra vocês E uma gameplay com dois jungles no time Funcionou, funcionou Será que esse é o novo meta? Não sabemos Vamos descobrir nos comentários Você me comenta ai que eu quero saber bastante Beleza galera? Muito obrigado Vou deixar aqui mais uns videozinhos Eu deixei aqui o top 3 Melhores vídeos Que eu já joguei aqui na gameplay Vai lá dar uma olhada Tenho certeza que você vai curtir Muito obrigado Até a próxima Falou!